O que eu estou querendo te dizer É que quando você tem uma revelação De quem você é, tudo melhora na tua vida A sua realização pessoal Sentimental, casamento Financeiro Porque todo o dinheiro que Deus coloca na tua mão Serve para cumprir um propósito Então todo o segredo está onde? Identidade Porque as vezes as pessoas se frustram Porque estão num processo de Deus Mas amados O processo é doloroso O processo não é fácil Mas presta atenção em algo Repete comigo, a dor que eu sinto É a dor que eu curo Hoje, quando eu ministro casamento Quando eu falo com casais Muitas vezes tem até mais idade do que eu Eu não falo do que eu aprendi no livro Eu falo do que esse momento difícil na minha vida Esse processo Me deu autoridade para falar Agora vamos lá Deu vontade de desistir? Inúmeras vezes Inúmeras Deu vontade de desistir quando a minha vida financeira Era um caos? Inúmeras vezes Mas Deus foi testando Operando Para que hoje Isso não me corrompesse Vocês estão entendendo? Agora o que me fez? Você é um pastor Por isso que você não se desviou Não, cara Eu entendi quem eu era nele Identidade Ela te protege da frustração Te ajuda no processo E quando você sai dele Tudo melhora Haverá dificuldades? Sim O mundo jaz no maligno? Sim Mas Você é um filho O mundo jaz no maligno? Sim